Bom, pessoal, agora a gente vai cuidar da parte de cadastramento e login com o Facebook. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar o plugin dele, do Face. Então vem aqui no canto, plugins, clica nele, add plugin e digita Facebook. Perceba que não aparece só uma opção, não é? Você vai escolher essa aqui, que é feita pela Bubble, a ByBubble. Ela está escrito, let users log in with their Facebook accounts. É exatamente isso, não é? Permita os usuários logarem com as contas do Facebook. Então clica aqui em mais install, pronto, done, fechei. Agora quando você olha aqui, pessoal, você precisa referenciar essa sua conta com esse plugin, não é? Aqui você tem duas chaves que você precisa pegar lá no Facebook para desenvolvedores. Vou te ensinar no próximo vídeo. Aí você pega elas, cola aqui, está tudo pronto, preparado para você fazer o cadastramento e login, tá? Então no próximo vídeo, vamos lá para o Facebook para desenvolvedores cuidar dessa parte. Então vamos lá.